Ok, voltamos a gravar, voltamos a gravar, socorro, socorro, mas ok, ok, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não aconteceu só nada, mas se eu morri, só morri, segunda vez que eu morri, bem, meu, mas se eu morrer, ok, então, aqui, se eu morrer, se a gente ganhar, vai acabar o vídeo, porque eu não tenho espaço suficiente para fazer outro vídeo, eu me ouvir de 20 minutos, mas ok, 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 voltei, mano, já, eu já gostei de mostrar esse acessório, mas que lixo, sai, é meu, meu, precioso, Ok, todo mundo tem um, todo mundo tem, um, vai, 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 nossa, pelo menos ele viveu, morra, morra, Ah, esqueci do tempo, você vai morrer, corre daí, meu irmão, corre daí, meu Deus, corre daí, eu nunca passei de insano, vamos ver se a gente faz, nossa, mano, não, tá impossível ganhar, Imune, não, eu sei que eu sou imune, Não, mamãe, Muguel, Quer ver aqui, Ih, tá vivo, Sai daqui, seu monstro, Toma robôzão, não, vou parar com isso mesmo, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Nossa, mano, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo aqui na minha vida, Ok, tem 17%, eu nunca cheguei tão longe assim, Mr. Matt me dá sorte, eu não tô zoando, Eu nunca passei do, Sei lá, eu nunca passei do, Eu vou morrer, Eu morri, Sério, eu nunca passei de um, é de um evento, Ih, quando tá jogando com ele, eu passei, Gigi da sorte, mano, Por favor, Ok, o vídeo vai ficando por aqui, E, tchau, Até ele falou, Até ele falou, tem o que, eu já tenho mais, Até aí, né, Ok, meu vídeo vai ficando por aqui, Falouz,